é isso aqui ó, faixa de operadora queima a roupa bota aqui pra carregar ó pegar 15 é queimar roupa bota é conseguir queimar roupa foi mais 2 foi mais 3 3 3 3 ah porra eu caguei tudo os tiro olha na loja subindo, olha que bosta mais 1 mais 2 pega esse aqui ó mais 3 carrega porra, daqui a pouco eu pego o desbloqueio que eu preciso não precisa de 15 aqui em uma roupa ahhh caralho eu mesmo me estuno foda pega caralho mano e quando eu peguei poma eu peguei bastante aqui mal e aí 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 o cara é muito roubada vai queimada e vai O VTOL também é lado de mago Olha o analógico subindo Peguei, peguei, peguei Mano, isso aqui é muito roubado Tá Warzone inteiro jogando com essa porra aqui, vamos ver Pra dar um tiro só Ô Jess, como é que você tá? Ô Jess, eu tô poupando essa doze aqui pra pegar o negocinho lá que Warzone só tem essa porra Você chegou a ver essa doze roubada aqui? Tomar no cu toda vez que eu morri no Warzone contra ela, mano Suave também Saiu dois tiros juntos Porra, ela tá reinando, mano Eu falei, ah, tomar no cu Morri várias vezes pra essa porra Ah, que porra Aí eu falei, ah, não dá, o cara tá deitado ali ainda, mano Ó, mas tá queimando Vai jogar hoje ou Jess? Nossa, então eu tava procurando esse aplicativo e eu não lembrava o nosso Cara, tem os caras que é muito cego, mano Eu não entendo Porra, esse Beto também tá muito bem Porra, Beto Pô, vou baixar, mano Eu tava procurando o nome, eu não tava baixando o nome Tá certo que Deve ser bom colocar fogo, né? Os caras são muito cegos, mano Olha os caras xingando Caralho Que cagada da porra No pé, ó Ah, mano Só dá ela no ressurgência Sai fora Que cagada da porra